Olá, pessoal! Tudo bem? O assunto do vídeo de hoje é sobre quando nós vamos começar a dizer hoje não para as coisas que nós precisamos deixar de fazer. Ao observarmos as pessoas por aí aproveitando os prazeres do mundo, costumamos pensar quando vai chegar o dia do hoje não? Sim, para elas hoje está sendo o dia do hoje sim, mas com certeza o dia do hoje não vai chegar mais cedo ou mais tarde. Cada dia de hoje sim é mais uma cola que a pessoa passa entre o seu hábito, entre o costume de fazer alguma coisa e o seu corpo e a sua mente. Quanto mais dias de hoje sim ela tiver na vida, mais dolorido será o dia do hoje não. Como fica inconveniente sairmos por aí avisando todas as pessoas que estão aproveitando os prazeres do mundo a respeito desse assunto, decidimos fazer esse vídeo. É melhor sofrermos uma pequena dor antecipada do que sofrermos uma grande dor acumulada. Chegou a hora de dizermos hoje não para os prazeres que sabemos que não serão eternos. Por exemplo, alimentos doces, poderemos comê-los tranquilamente até o dia em que chegar o diabetes ou até o dia em que os quilinhos a mais começarem a nos incomodar. Definitivamente comer alimentos doces não será um hábito eterno em nossa vida. Pode ser que o chamado já esteja presente, pode ser que a gente tenha alguma doença ou pode ser que a gente tenha quilos a mais que já estejam nos incomodando e por isso nós já temos um motivo para parar ou pelo menos para diminuir o consumo de alimentos doces. De qualquer forma, é melhor estar preparado e não carregar tantos apegos que terão que ser abandonados ao longo da vida. Dizer hoje não é se desapegar aos poucos. Dessa forma, não estamos querendo dizer aqui que devemos dizer hoje não para tudo. A nossa sugestão é que a prática do hoje não seja feita gradativamente na nossa vida e não existe melhor momento para começar a praticá-la do que agora. Afinal, nós não sabemos quando a prática do hoje não deixará de ser compulsória para ser obrigatória em nossa vida. Desejamos para vocês muita saúde, muita paz, fiquem com Deus, tudo de bom. Tchau!